E então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo E então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem E então é Natal Pro enfermo e pro santo Pro rico e pro pobre Num só coração E então bom Natal E então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal E então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem E então é Natal E então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal E então é Natal A festa cristã Do velho e pro novo Do velho e pro novo O ano novo O ano novo O ano novo O ano novo Se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser.